Eu estava conversando um pouquinho antes com o Adolfo a respeito de arbitragem e uma das coisas que eu mais gosto na arbitragem é a audiência de apresentação do caso, de você fazer ali presencialmente. E quando você vai para o meio virtual, eu acho que perde um pouquinho. Por outro lado, se não fosse esse ambiente virtual, dificilmente eu teria tido a chance de reunir vocês três. Então, existem alguns ganhos que a gente consegue vivenciar que é simplesmente maravilhoso. E quando a gente conseguir encaixar o meio termo no novo normal, né Adolfo, certamente a gente vai ter um ganho. A questão vai ser realmente saber balizar. A gente está falando muito aqui hoje, na verdade até o convite foi para práticas colaborativas. E aí, Olivia, eu queria agora que você, de forma geral, desce, porque existe uma parte do nosso público aqui que ainda não sabe o que é. Eu até queria, você aí de casa que está nos assistindo, eu queria que você informasse aqui se você sabe ou se não sabe o que é a advocacia colaborativa e, de uma maneira mais ampla, as práticas colaborativas. Então escreve aí, eu sei ou eu não sei. Eu quero saber aqui mais ou menos como que está o patamar. E, Olivia, você já recebeu o convite aqui para poder dar palestra lá em Barra, pela Janela e já está o convite aqui, igual eu fiz contigo quando eu te conheci na palestra aqui que ele fez, já está o convite para você ir para lá, tá? Os comentários a gente não está vendo aqui, depois você passa para a gente. Eu passo, pode deixar. Aqui eu queria agradecer a todo mundo que está dando as boas tardes, que está participando aqui conosco. Eu, infelizmente, não sei se eu vou conseguir ler todas as propostas, as perguntas, mas muito obrigado a todos vocês que estiverem participando, tá? E já começaram aqui o movimento do Eu Sei, pelo menos. Então a gente já está numa quantidade legal. Para quem eventualmente não sabe, Olivia, o que são as práticas colaborativas? Então a gente faz uma brincadeira nas capacitações. E uma invenção nossa, a gente aprendeu por aí, mas que é a conversa de elevador. Então em 30 segundos, que é o tempo que você leva para falar o que é, vou tentar sintetizar em 30 segundos. É um método não adversarial e multidisciplinar de gestão de conflitos. A característica principal é a assinatura do termo de não litigância. Os advogados envolvidos, eles assinam o termo de não litigância, onde eles se comprometem, naquele caso específico, não ajuizar o processo, não entrar com litígio, em hipótese alguma. E também a inclusão de uma equipe multidisciplinar no trabalho, na abordagem em tempo real da questão, do problema, enfim, do conflito vivenciado por aquelas pessoas. Isso é prática colaborativa em uma frase, não sei se Marcelo e Adolfo querem me complementar, mas é o que eu diria numa conversa de elevador, assim, bem rápida, em uma frase. Mas é um método, é um princípio, é uma ideia, que foi criada pelo Stu Web em 1990, um advogado de família da cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, que percebia os efeitos destrutivos do processo litigioso para o sistema familiar. Ele começou a ver na prática dele, que mesmo ganhando as causas para os clientes, os clientes nunca ficavam realmente felizes. Ele via o quanto que, aquilo que a gente já falou antes, o quanto que aquilo prejudicava as relações que eram continuadas no tempo. Ainda mais quando a gente está falando de família, de casal com filhos pequenos e tal. Então, ele resolveu, naquele momento, que ele passaria a atuar na fase para negociar, ajudar os clientes a construir acordos. Essa seria a atuação dele. E a isso ele deu o nome de práticas colaborativas, de, desculpa, advocacia colaborativa. Um tempo depois, uma advogada da Califórnia, chamada Pauline Tesler, e uma parceira dela, psicóloga Peg Thompson, que trabalhava com ela, fazendo laudos, com perícias, em processos de guarda. Elas ouviram a ideia do Stu, acharam genial, uma abordagem não adversarial dos conflitos, mas elas agregaram essa ideia de que também precisava ser uma abordagem multidisciplinar, para ela ser mais eficaz e mais adequada para lidar com conflitos de natureza familiar, que são muito complexos. Então, elas criam, elas agregam esse segundo pilar da prática colaborativa, que é um método multidisciplinar de gestão de controvérsias. Então, acho que é isso que eu queria dizer, assim, bem rapidinho, né, do que são práticas colaborativas. Isso vem crescendo exponencialmente no mundo inteiro. Existe a Academia Internacional, já com milhares de associados e presentes em diversos países. No Brasil, existe o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que acabou de completar seis anos, e a gente já capacitou mais de 1.500 pessoas no Brasil todo. Enfim, está crescendo muito e agora, como vocês disseram, mais do que nunca a palavra, não tem como, ela é colaboração. A gente precisa de colaborar para conseguir conviver, né, coexistir, para viabilizar a vida, né. Enfim, eu acho que eu queria... acho que foi isso. Não vou me estender mais.